Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui para o canal da Escola Ninja WP e eu trouxe aqui um novo assunto um pouco polêmico também, tá, sobre o WordPress na verdade eu fiz uma apresentação aqui para me contextualizar, para te ajudar num assunto que é muito importante, que é, o WordPress é seguro? é provavelmente você já se deparou aí com várias pessoas dizendo que o WordPress não é seguro muitas pessoas alegam que não dá para usar o WordPress porque pega muito vírus e por aí vai e eles acabam menosprezando a plataforma por esse único motivo e esse vídeo aqui é para te ajudar a tomar uma melhor decisão, para te manter bem informado para que você não caia no conto do imposto, beleza? bom, para você que não me conhece, meu nome é Flávio, sou especialista WordPress e se você é novo por aqui, se inscreve no canal para você receber conteúdos como este aqui, beleza? a gente tem um outro vídeo aqui no canal que é onde eu abordo um assunto muito legal que é que o WordPress não presta, é um conteúdo bem bacana, se você não assistiu ainda corre lá e assiste, beleza? então, vamos lá primeira coisa, muito se diz que o WordPress não é seguro eu quero iniciar essa apresentação dizendo quem que disse isso, né? primeira coisa que eu sempre gosto de falar que é quem está dizendo que o WordPress não é seguro é alguém da equipe do WordPress.org que desenvolveu? foi algum desenvolvedor do WordPress que desenvolveu o WordPress que disse isso? é algum especialista em um WordPress que disse isso, que o WordPress não é seguro? ou quem disse isso é uma pessoa que não gosta do WordPress? a gente tem que separar esses dois pontos porque, primeiro, para você dizer que uma plataforma não é segura você tem que trazer fatos que comprovem de fato que o WordPress não é seguro quando eu digo WordPress aqui, entenda uma coisa eu estou falando do WordPress, tá? eu estou falando do WordPress bom, eu preciso dizer para você que eu não sou o guru da segurança digital eu não sou o guru da segurança digital mas eu estudo bastante sobre o assunto e o que eu posso dizer para você é que, meu amigo e minha amiga não existe plataforma 100% segura o Facebook não é 100% seguro o Google não é 100% seguro o Twitter foi hackeado recentemente o Instagram tem problemas ali de vez em quando o WhatsApp cai em escândalos o tempo todo então, questão de segurança é um assunto muito complexo, tá bom? não é porque você está usando o WordPress que é mais seguro e menos seguro não tem nada disso mas vamos focar aqui no WordPress primeira coisa que você precisa saber é o WordPress quando eu digo WordPress, estou dizendo nada de plugins, nada de temas tudo padrãozão de fábrica sabe aquele carro que você compra de fábrica que veio do jeito que a concessionária te entregou? aquilo depois, se você quiser colocar em seu filme trocar roda e por aí vai aquilo não veio de fábrica então, aquilo é por sua conta em risco se você vai rebaixar o carro e por aí vai é por sua conta em risco tá bom? a concessionária não garante nada que saiu dali beleza? só para te contextualizar e no ponto aqui é quem que disse isso? nós temos que separar dois tipos de pessoas que geralmente dizem que o WordPress não é seguro primeiro delas vendedor de plataformas concorrentes ao WordPress eles sempre vão dizer que o WordPress não é seguro afinal de contas eles têm que vender o peixe deles e eles não aprenderam nenhum outro argumento mais inteligente esse é o fato e provavelmente são todas essas pessoas que vão dar dislike nesse vídeo eu sei disso um abraço para vocês tá bom? segundo grupo de pessoas que falam que o WordPress não é seguro quem não usa o WordPress tá? quem não usa o WordPress sei lá qual plataforma usa pode usar até a plataforma Duda pode usar o Wix pode usar o que for eles vão falar que o WordPress não é seguro porque provavelmente essas pessoas foram para o Google e digitaram motivos para não usar o WordPress e caiu lá um monte de coisa eles não leem, não processaram e beleza e começam a falar que o WordPress não é seguro tá bom? então esses são os dois grupos de pessoas tá? que vão falar mal do WordPress e a minha sugestão para você é se afastar desses dois grupos de pessoas primeiro por quê? o primeiro grupo de pessoas eles querem vender a plataforma deles para você e se você não quer comprar meu amigo e minha amiga eles vão falar mal até o fim dos dias beleza? o segundo grupo de pessoas eles não usam o WordPress e nunca vão usar e não importa se o WordPress implemente uma blindagem alienígena na plataforma inteira eles vão continuar a falar mal do WordPress porque eles não usam e eles nunca vão usar eles nem sequer dedicaram cinco minutos do tempo deles talvez para entender um pouco mais sobre a plataforma então minha dica para você se afaste desses dois grupos de pessoas se você não quer ser intoxicado sobre o que fala mal do WordPress tá bom? primeiro ponto aqui que eu quero falar que eu já iniciei com vocês que é o WordPress eu coloquei aqui nesse slide para vocês estou falando agora do WordPress você precisa separar o WordPress em três camadas WordPress, plugins e temas tá bom? WordPress ele é WordPress, plugins e temas eu nem vou entrar no assunto da hospedagem aqui beleza? então vamos lá o WordPress por si só gente eu convido vocês depois a entrar até no site da Automatic que é a empresa que mantém um grupo de pessoas que atualizam contribui ativamente para o desenvolvimento do WordPress num outro vídeo eu compartilho com vocês um mapa sobre quem são as pessoas por trás do WordPress eu preciso fazer um vídeo como esse para enaltecer essas pessoas porque quando a gente está falando de open source a gente para quem não conhece o mercado open source a gente pensa que é um monte de gente à toa sem nada para fazer da vida que acabou de sair da faculdade ali um monte de estagiário que senta na frente do computador e começa a escrever códigos né? e isso não é verdade tá bom? geralmente o mercado open source geralmente não o mercado open source ele é composto por pessoas brilhantes especialistas em várias áreas e não somente uma pessoa são centenas de milhares de pessoas e uma frase que eu sempre gosto de colocar nas minhas apresentações é será que está todo mundo errado? será que está todo mundo errado? será que aquelas dezenas de milhares de pessoas está errado? somente aquele vendedor daquela plataforma tosca está certo? será que ele é um especialista em BI um especialista em segurança um especialista em sistema um especialista em programação PHP SQL será que ele é especialista em isso tudo? para chegar com a credencial dele e falar o WordPress é seguro? porque não ah Flávio mas o é porque ele já desenvolveu um site para o cliente pegar o vírus e isso é um mundo a parte tá bom? site do WordPress pegar vírus eu posso te dar mil e um motivos para um site pegar vírus eu vou comentar isso no final então tampe os ouvidos beleza? então pessoal a gente tem que reconhecer que por trás do WordPress possuem pessoas nas suas caixinhas né? quando eu digo suas caixinhas não é no sentido pejorativo pessoas especialistas em uma única coisa então por exemplo no grupo de quem mantém o WordPress nós temos especialistas em banco de dados não é aquele cara que saiu da faculdade ali de qualquer canto do universo são pessoas que trabalham em grandes empresas que cuidam de sistemas gigantes além do WordPress né? são especialistas em banco de dados que doam o seu tempo para contribuir ativamente com o WordPress isso também é na parte de segurança isso também é na parte de melhoria de código isso também é na parte de performance isso também é na parte de correção e nós temos que citar também as outras pessoas que estão no suporte do WordPress que não trabalham ativamente no código fonte mas coletam o feedback de todos os usuários do WordPress e reportam né? para a equipe de desenvolvimento tá bom? e aí sempre saem novas atualizações graças a essas pessoas então para todas as pessoas que trabalham ativamente para tornar o WordPress a plataforma que é nós temos que agradecer essas pessoas um muito obrigado gratidão por você doar o seu tempo para ajudar a comunidade tá bom? então isso é só um pouquinho beleza? o próximo ponto aqui pessoal são os temas e aí eu já quero fazer um gancho no assunto anterior que é a equipe que desenvolve o WordPress não desenvolve temas e também não desenvolve plugins o que eu quero dizer com isso é o seguinte lembra lá do exemplo que eu dei do carro que saiu de fábrica você tem o cara que lá os robôs que fez toda toda parte de engenharia do carro não tem? será que é esse mesmo robô que vai rebaixar o carro para você? não quem vai rebaixar o carro para você é o maluco sei lá lá da esquina ele que vai cortar as molas e vai deixar o carro bacana para você ele não vai rebaixar o carro não é a concessionária que rebaixa carros ou seja não é a equipe do WordPress que desenvolve Eduma não é a equipe do WordPress que desenvolve Avada Biteme empresa não sei o que não sei o que Elementor Flávio mas pode acontecer de ter algum funcionário do Elementor que trabalha no código fonte do WordPress pode e muitas vezes tem tá bom? muitas vezes tem colaboradores que trabalham na empresa privada Elementor contribuem no código fonte do WordPress isso também acontece no e-commerce no e-commerce que é o plugin ali ele tem vários colaboradores que trabalham ativamente no código fonte do WordPress e vice-versa no entanto os temas ali por que eu tô dizendo isso que os temas que não são desenvolvidos pelos próprios colaboradores porque quando o WordPress ele vai sair do forno uma atualização ele passa por um crivo por pessoas que testam a ferramenta nós temos que conhecer os releases alpha e beta tá bom? antes de uma atualização do WordPress ser disponibilizada para o mercado primeiro nós temos um alpha depois nós temos um beta e ali fica sendo testado por um grupo de pessoas devidamente qualificadas você pode se inscrever como beta testers também e ele fica em tempo de maturação ele só vai ser lançado no mercado quando tiver muito bem estruturado então não é aquela coisa de saiu e já tá no mercado não e os temas a gente sabe que eles não são assim muitos desenvolvedores de temas muitas vezes soltam features ali sem o menor crivo de teste eles não testam nada testam nada só soltam e aí você começa a ver na internet ah tema tal tá com falha de segurança plugin tal tá com falha de segurança não sei o que tal tá com falha de segurança quando eu digo plugins eu tô listando por exemplo o Elementor que já apareceu na lista três vezes como falha de segurança tá bom é culpa dos desenvolvedores não nós estamos falando de uma empresa privada pessoal nós estamos falando de uma empresa privada onde o cunho dessas empresas é o lucro ou seja eu não posso ficar desenvolvendo uma coisa de eterno eu tenho que soltar isso no mercado e eu vou corrigir isso se chama negócios tá bom então quando a gente usa um tema privado um tema particular o WordPress não tem absolutamente nada a ver com isso não julgue o WordPress não julgue ele ele não tem nada a ver com isso o WordPress é uma plataforma e os temas e plugins são outras plataformas tá bom eles são um agregado então se você tem um problema de segurança num tema isso não tem nada a ver com o WordPress isso tem a ver basicamente que o tema que você escolheu provavelmente tem falhas de segurança e grande parte dos temas tem então a gente tem que ter medidas de segurança para conter isso mas veja bem eu nem estou falando mais do WordPress tá bom o coitado tá lá bonitinho na casinha dele ali beleza o outro ponto são os plugins os plugins eu pontuo como os principais vilões do WordPress os principais vilões se os temas não tem nenhuma política de qualidade de segurança os plugins tem menos ainda tá bom então os plugins muitas vezes são pequenos blocos de código para resolver pequenas demandas específicas ou demandas médias ou demandas grandes e aí muitos desenvolvedores criam códigos e soltam para o mercado muitas vezes não testam ou o tempo está corrido não é nem culpa deles o tempo está corrido eles desenvolvem usa quem quer tá bom a verdade é essa resumindo o assunto usa quem quer está ali quer usar usa não quer não usa você como uma pessoa que está usando o WordPress você precisa saber quais plugins usar tem plugins que tem 100 downloads tem plugins tem mil downloads tem plugins que tem 10 mil downloads tem plugins que tem 5 milhões de downloads né a gente sempre fala que aqui na escola Ninja WP plugins que começam a ter de 10 mil 50, 100 mil são plugins que já saíram do nível de embrionagem o que é plugins que saíram do nível de embrionagem pensa comigo 30 pessoas é o suficiente para testar os plugins não mil pessoas né comparado ao universo de 5 milhões não então você tem ali por exemplo um plugin que tem 800 mil downloads é um plugin que já passou muito tempo do estágio de embrionagem muita gente já testou muita gente já validou já teve tempo de corrigir muita coisa e por aí vai então eu sempre falo com as pessoas usem plugins que tem atualizações recorrentes atualizações constantes e plugins muito utilizados tá bom é garantia de que esses plugins não vão te dar problemas claro que não como eu disse o Elementor tem mais de 3 milhões de downloads ele já saiu na lista 3 vezes com falha de segurança que foram corrigidas em menos de 24 horas tá bom plugins com grande utilização eles tem um nível de correção muito grande porque tem uma empresa privada por trás tá bom talvez você não saiba mas o Elementor como o e-commerce como outros plugins de grande visibilidade existe uma empresa por trás não é um freelancer que desenvolveu e colocou no mercado tá bom existe uma empresa ou existe uma agência ou existe alguém que desenvolve e mantém isso funcionando beleza só que novamente a mesma coisa dos temas os plugins não tem nada a ver com o WordPress tá bom o especialista em segurança que analisou o código do WordPress ele não analisou o código do plugin tá bom ele não analisou o código do plugin são coisas distintas então é a sua responsabilidade fazer boas escolhas isso não tem nada a ver com o WordPress beleza e aí nós entramos nos Nulleds da vida que é os grandes vilões do WordPress que são plugins muitas vezes vendidos em mercado livre mercado livre plugins vendidos em plataformas aí duvidosas que são plugins que se você não consegue garantir o código fonte de um plugin que está no repositório do WordPress você não vai conseguir garantir se aquele cara do mercado livre ele injetou algum código malicioso ou sei lá de onde ele pegou esse plugin ele pode até falar que foi ele que comprou que ele tem ali uma coleção de plugins mas será que é verdade mesmo será que realmente é verdade ah Flávio mas os plugins do WordPress são muito caros e etc e etc e etc tá bom eu não vou entrar em detalhes de preço com você mas pensa comigo no seguinte você está desenvolvendo um projeto ok para o seu cliente você está recebendo o seu cliente imagine se eu chego para você e falo cara esse projeto está caro demais eu vou comprar esse projeto no mercado livre por 5 reais você vai se sentir ofendido não vai agora eu te falo se você fosse desenvolver a mesma funcionalidade que você precisa para o projeto do zero ficaria praticamente o triplo do que você cobrou do seu cliente já parou para pensar nisso então quando você depara ali com um plugin que custa 60 dólares 30 dólares se a gente converter para reais 200 reais 300 reais 400 reais eu te garanto se você fosse desenvolver isso do zero seria infinitamente mais caro muito mais caro então nós temos que aprender a valorizar o trabalho das outras pessoas tá bom é claro que isso é uma questão de mindset tem gente que vai falar eu compro no LED mesmo porque os plugins é muito caro porque é a gpl da vida é os plugins tem que ser disponibilizados gente a gente só tem que valorizar o trabalho das pessoas e ponto assim como o seu cliente valoriza o seu trabalho nós temos que aprender a valorizar o trabalho das outras pessoas afinal de contas teve alguém que sentou a bunda na cadeira e programou aquilo e é um produto assim como você compra água pó de café sei lá o que você compra para sua casa isso é um produto tá bom então nós temos que aprender a valorizar o trabalho das pessoas tá só que plugins nuleds o que é plugins nuleds são aqueles plugins que alguém pegou só Deus sabe da onde não é dele ele não comprou não foi ele que fez e ele está repassando para frente a gente considera plugins nuleds isso tá bom todo plugin que não é original daquela pessoa a gente considera plugins nuleds se você quiser chamar de plugin pirata também sinta-se à vontade beleza então não use plugins nuleds né compre o plugin se você não tem orçamento para comprar ou não tem orçamento poxa Flávio eu quero fazer um MVP aqui e tal eu quero só testar bacana é beleza tudo bem entendo perfeitamente que você está querendo fazer um MVP você precisa de um plugin comprado e você nem sabe se o projeto vai vingar e etc eu entendo tudo isso tá bom eu não sou um completo ignorante tá eu também já estive do outro lado né de utilizar esses plugins eu não vou ser hipócrita já fiz vários MVPs que não deram certo e se eu tivesse comprado todos esses plugins eu teria perdido uma grana absurda né porque afinal de contas é um MVP eu só quero testar tá bom só que aí a minha sugestão para você primeira coisa peça a amigos provavelmente você tem alguma pessoa que já tem essa ferramenta tá bom essa é a primeira dica peça amigos cara você tem esse plugin segundo ponto né por exemplo aqui na escola ninja WP nós temos uma comunidade gigante onde que as pessoas se ajudam então não tem hipocrisia nenhuma alguém chegar no grupo e falar pessoal é o seguinte eu estou precisando de uma atualização do Dokkan alguém pode me fornecer meu 10 minutos depois alguém vai mandar o pacotinho lá no grupo para você tá bom só que entenda uma coisa o fato do colega estar te fornecendo não quer dizer que ele vai te fornecer para o resto da vida a gente tem que entender esse lado também isso até é uma crítica também que eu faço que eu tenho comigo sobre as comunidades no Facebook por exemplo né as comunidades os grupos ali no Facebook né o pessoal fica ali achando que está todo mundo à disposição deles não é assim que funciona tá bom então aqui na escola NinjaWP nós temos um grupo no WhatsApp onde as pessoas ajudam nós temos a plataforma da escola NinjaWP tá bom e eu gosto de fazer esse trabalho para ninguém ter que usar plugins nulets tá bom e o próximo ponto aqui é você é o que você vai fazer daqui para frente você vai continuar falando mal do WordPress você vai continuar usando plugins nulets você vai continuar tomando decisões erradas então daqui para frente é com você a responsabilidade do seu projeto é só sua não é do WordPress ou seja quando eu Flávio faço um site e o meu site é invadido o problema não é do WordPress o problema é meu eu deixei isso acontecer por negligência minha eu tenho que ser o responsável pelas minhas atitudes quando eu introjeto isso na minha vida tudo fica melhor então Flávio como assim a responsabilidade é sua pense comigo você tem o seu carro se você não abastece o que que acontece ele para de funcionar se você tem um carro que não dá manutenções regulares o que acontece uma hora ele vai te deixar na mão e a responsabilidade é da concessionária a responsabilidade é de quem te vendeu não é sua por que que a gente não introjeta esse estilo de vida no WordPress por que que você não deixa de dar manutenção no seu carro por que que você não deixa de pôr gasolina no seu carro e ver o que vai acontecer o WordPress é a mesma coisa em vez de você ficar reclamando de tempos em tempos temos que atualizar os temas temos que atualizar os plugins temos que rodar ali uma ferramentinha de segurança para ver se está tudo bem do mesmo jeito que você faz com o seu carro é a mesma coisa não muda em absolutamente nada não muda em nada você pode até tentar achar um meio e falar ah Flávio é diferente porque o carro não sei o que o site eu não tenho tempo eu não mexo com tecnologia e etc e por acaso você é quem dá manutenção no seu carro meu amigo ou minha amiga é você é você que vai lá e tira a bateria é você que troca as rodas é você que pega o negócio de gasolina e taca lá dentro é você que troca os filtros não não é você é alguém especialista para isso então por isso que existem empresas agências ao redor de todo o mundo que oferecem serviços de manutenção de wordpress e etc e tal tá bom então você não tem que fazer isso sozinho você não sabe peça ajuda digite no google empresa especialista em wordpress e veja não estou aqui fazendo jabá para ninguém só estou falando que se você não sabe você pode pedir ajuda mas o que você não pode fazer é deixar de fazer negligenciar e colocar a culpa no wordpress tranquilo? e para finalizar esse vídeo não caia no conto de quem odeia o wordpress porque essas pessoas elas vão falar mal até que seja o último dia da vida delas eu acho que elas anotaram em algum caderninho assim ó eu só ficarei feliz quando o mundo deixar de usar o wordpress porque eu odeio essa plataforma essa plataforma tira meu sustento essa plataforma me dá náuseas essa plataforma me causa vômito não caia no conto dessas pessoas tá bom e o mais engraçado de tudo é o seguinte você não pode fazer nada para mudar essas pessoas que elas já tomaram uma decisão na vida delas que é odiar o wordpress então é isso eu queria trazer esse conteúdo para vocês eu estava um tempo já preparando isso porque é um assunto muito polêmico e assuntos polêmicos me dão um certo um pouco de preguiça porque você tem os dois lados da moeda eu sei que vai ter um monte de gente nesse vídeo aqui que vai falar mal para caramba vai dar dislike que não concorda que não sei o que mas eu só queria que essas pessoas apresentassem o ponto de vista delas coloque nos comentários se você discorda quando você colocar lá o negocinho lá explica para os outros colegas porque que você discorda que de fato o wordpress não é seguro se você tem uma explicação plausível porque os outros colegas vão ler aquilo e vão falar poxa legal a ideia desse cara aqui é bacana entendeu porque quando você dá um dislike você fala não gostei do vídeo tudo bem se não gostou você não é obrigado a gostar e está tudo bem beleza agora uma pessoa que dá um dislike ela discorda e se ela discorda ela tem um bom motivo você pode nem querer comentar tá bom mas você deve ter um bom motivo ou você é uma empresa que odeia o wordpress ou você é uma empresa que vende produtos do wordpress tá bom eu sempre pra mim está tudo bem gente pra mim está tudo bem o meu negócio eu até mudei a gente está aqui com a logo do wordpress e por aí vai e etc mas a gente mudou o nosso slogan o nosso negócio é ajudar pessoas é ajudar pessoas eu falo do wordpress no canal da escola NinjaWP porque o wordpress é o produto que a gente escolheu tá bom produto que a gente escolheu mas o que a gente faz com o wordpress não é defender etc a gente usa aqui photoshop a gente utiliza um monte de ferramentas aqui dentro a gente utiliza perfex rm o nosso papel é ajudar pessoas empresas e negócios o nosso papel é ajudar negócios e como essas empresas elas querem usar o wordpress eu preciso trazer esse conteúdo pra vocês beleza então é isso aí espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo um abraço